MÚSICA 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 Prazer estar aqui com os irmãos, com as irmãs. Obrigado, pastor Alexandre e todos os aí feitos aqui de Serrano, de sediar aqui pra nós, como tem de ver também missionários e outras pessoas. Queria agradecer aos irmãs por estar ajudando, né? Eu estava conversando com a pastor Alexandre em vários prazos direitos aqui, irmãos. Graças a Deus, pastor. Graças a Deus. Eu tenho que ir lá, tenho que conversar muito mais. Deus abençoe esses homens, essas mulheres, viu? Eu estou me sentindo muito importante hoje cedo, irmãos. Porque o almoço de vocês está na minha mão. Então, como vocês querem a perdação? Eu vou pra internet. Tá funcionando? Como Deus é bom, né, irmão? Amém. Um Deus tão grande, tão santo. Descer aqui embaixo. Pra que a minha melhorança pudesse entender Ele. Pudesse saber. Pudesse ver. Sim, te perdoe. Pudesse ver. Paulo diz, né? O amor de Deus, eu fico constrangido. Eu fico constrangido. Que Deus que é esse? É. Falaram pra Jesus tantas coisas, né? Que eles estavam maravilhados. Jesus falou. Ainda haveria maravilhas maiores do que elas. Deus é demais. Eu falo pras pessoas. Quando Deus faz as coisas. Não é maravilhoso. Lembra lá no comecinho do livro de Gênesis? Cada coisa que ele fazia, ele falou pra Moisés. Pega ele. E esse que tudo era muito bom. Ele fazia mais alguma coisa. E lá no fim do caminho. E esse que era muito bom. Eu gosto de ver a minha esposa dormindo, irmãos. Não porque ela fica quieta. Não é isso? Mas eu fico olhando como Deus é bom. Como Deus deu uma esposa pra mim. Como Deus tirou a mulher de uma gosté, irmãos. E ficou tão bom, né? Alguém foi um pai de novo que Deus tirasse do que der me ama. Se era com as delas, ficou tão bom. E eu fico olhando minha esposa e falo. Deus é demais. Como essa mulher me suporta? Como ela faz tudo pra mim? Como ela me deu os filhos que eu queria? E como Deus tem o poder de casar um homem. Uma mulher que é tão diferente, né, irmãos. As mulheres não tem nada a ver com a gente. Irmãos, não é minha amostra hoje não, tá bom? Quando a minha mulher dorme com as galinhas, irmãos. Ela dorme oito horas e meia da noite. Eu durmo com os morcegos. Eu durmo umas três horas da manhã. Era uma senhora tentou. Eu falei, tentei. Eu vou dizer que na cama eu fico botando os prédios no fogo. Ela fechou o olho. Eu falei, fecha? Eu fico lembrando das pontas. Então, da vez de cedo, eu vim lá para o outro homem do meu papai. Na segunda sala que eu tenho. Lá eu meti. Assisto o álbum no YouTube que eu gosto de ver. Eu tenho que dar ênfase. E vou perdendo três horas. Três e meia, né. Mas tudo entre com Deus. Não é bom, né, irmãos. Um fez dois seres diferentes. Totalmente diferentes. Se casarem, né. Eu fico entendendo. Moisés estava certo. Deus fez muito bom, né. Muito, muito bom. Sabe? A terra é o que Deus quer que nós passamos, né. Nós abrimos a honra e Deus quer que a gente ora bastante, né. Hoje cedo. Deus quer que a gente fique firme. A gente continua pegando. Que um versículo, uma palavrinha, um testemunho que seja rápido dentro de um ônibus, dentro de um mercado. Que seja o talvezinho do grande mostarda, né. Aquilo cresce, né. Óbvio. Semana passada, eu consegui visitar uma família que eu tava olhando já tinha uns quatro meses. E na hora que eu cheguei, por exemplo, ao outro, minha mulher saiu da sala. Eu gajo de Jesus. Mas eu vou pregar. Eu vou ouvir. Muito atentoso, irmãos. Eu gostei. É gostoso quando eu tenho atenção, né. Eu tenho um senhor ali em você que tá falando assim. Que horas que você vai embora, né. Anda logo. Nossa, vai logo esquecer. Ele sentou no sofá e falou. Pastor, fala aí. Fica à vontade. Eu levo. E prelevo vocês todos os presentes. Eu inventei um marca página. E tem um igual também que eu copiei daqueles. Só que eu quis falar essa coisa. O marca página de as plantas são bastante bombadas. Vocês já viram? Tá tudo ali em Romanos. Pra pessoa igual, né. Ou não convertida. Eles têm o fim da salvação. Só no início. Obrigado, irmão. Olha o braço direito. Eu tava vendo aquele homem lá dentro. Lá fora. Eu tô aí. É Paulo Sérgio. Vai. Vai. Senhor, eu explico. Passa. É Paulo Sérgio. Ele. Tinha que um monstro é pastor. Eles fazem tudo. Se eu não fosse pastor de cá, eu invejo. E o homem escutou. Escutou. Foi. Quando ele abri, ele abrija junto. E ele linha. Linha bem. E ele gostou. Ah é? E o próximo? Aí eu flaço pra salvação. e ele já pôde um presente também eu fiquei durante 40 minutos depois que eu dei para ele eu vou morar muito inteligente eu merguei naquelas pessoas muito sérias que não dão risada não dão a mão eu sempre encontrava o cara no mercado no coelho eu chamava Dona Elisabeth eu fechava os vizinhos eu fiquei sabendo e eu conversava mas o pastor já acabou de falar ela está se mentindo aquilo cresce encontrei com ela ontem no banco do Brasil nem vou olhar eu já sei quase assim ela passou na minha frente cortou e falou oi pastor Paulo eu oi tudo bem e eu? tudo bem eu pensei eu assustava mas tudo bem tem danizada um sorriso eu fiquei pasmado eu será que ela bebeu aí encontrei para a irmã Cátia até uma vizinha dela que veio dentro de casa e ela falou pastor você viu como essa velha está mudada eu falei eu vi eu me deu o meu o meu eu quase eu quase pei de costa pastor ela está tão potente porque tudo o senhor falou para o marido o Elcio falou que foi lá na cozinha depois que o senhor foi embora o senhor deixou uma vida para ele ter presente e o Marco está mais na lá que ele achou interessante o plano da salvação e ele falou que prendeu tudo para ele de volta e falou que o senhor tudo o senhor falou as histórias que o senhor contou e ela está tão nossa Deus é demais eu não fiz quase nada só falei 40 minutos mas o homem foi falar para ela e a palavra de Deus ele criou agora quando eu estiver no banco eu posso falar hoje Deus é bom de nós 36 anos Deus me salvou através do ministério pastor Jânior e meu irmão e a gente tem perguntas se fosse hoje o amor de Deus nos constrange eu fico constrangido até hoje o que é isso o amor de Deus é grande amém e pastorei em Pontal 7 anos e fui meia por lá 11 e sou fundador do pastor em Carlinhos da 25 e sou salvo para o governo vira para 37 anos e quando eu fui convidado para pregar meus pregadores aqui eu falei então eu vou pregar para os missionários para os irmãos para as irmãs para as missionárias para os pastores o que eu faço sempre Deus me deu um tempo até encaixando aí com os pregadores antes de mim Deus quer que nós choramos em Deus você precisa chorar vou te dar um versículo que Deus me deu eu tinha muita comunhão também ali com os meus pastores eu e o pastor Sérgio na cidade eu e os pastores muito ano eu estava perto do pastor genor pastor e às vezes eu estava em imperão trabalhando eu trabalhei muito com o pastor de Almeida fazendo coisas na igreja nas salas nas classes na casa dele trabalhando como tentador mas eu não esqueço quando eu pintei igreja do tempo interino andava ali nas classes na escritória dele nossa gente conversava de tantas coisas tantas coisas eu pedi umas opiniões dos problemas que eu estava passando me enfrentando e ele estava agora a base do sucesso é a oração a gente lembra do dia de mundo dois andam juntos jejum e a oração mas no terceiro ele falava eu passei a praticar e ele vê e vê dentro da bíblia é oração jejum e choro tem que chorar não a gente fala que o hipocalipse Deus está guardando nossas lágrimas num lugar muito especial não é uma tigela não é um paulo não é uma tigela não é uma tigela não é uma tigela quem precisa de lágrimas o pastor Jamie Rousa falava o pastor Paulo o mesmo que eu cometi e os pastores comentam nós temos muita formalidade nós temos um mecanismo mas não é isso a bíblia fala que é muita letra o que? mata eu conheço pastores que estudaram tanto, tanto, tanto e se achando e se achando e em chance de si mesmo eles queriam saber mais do que Deus que não estão mais em origem da igreja se acharam não é assim criaram suas teorias aí eu falei não é uma tigela não me enganei para nada a mulher falou assim mas qual é que meus joelhos são dalejados eu ajoelho muito para lá eu sou uma mulher de oração no passado Jackson falou assim eu não quero ver o joelho dalejado eu quero ver com a língua vai a língua para fora agora a língua tem que tacar lejado ele era salve não é isso a lejada tem que chorar tem que falar chorar e chorar antes do Jair São Paulo quando o filho tinha um privilégio eu não estou rodeando com o Jair São Paulo estou rodeando o filho mas Deus deu o privilégio até conhecer ele de usar ele e eu tive duas vezes dentro da minha casa por horas conversamos com tantas coisas teve duas vezes na nossa igreja e ele me ensurou o pastor de Arme Gozo tinha falado o que o senhor Jesus está falando aqui e eu vou mostrar que eu vou mostrar para você o negócio é chorar nós estamos ocupados eu já conversei com o pastor de Arme Gozo durante um tempo que a gente estava passando muitas problemas vocês a gente tem tantos ministérios tanta coisa isso aqui não sei o que lá a visitação você não é onde tudo na rua é reforma é pintura problema seminário tem tanta coisa não é por mal mas a gente não é por mal mas a gente fala de ganhar o assunto de Deus é missões não é? eu preciso ganhar dinheiro com vocês também eu tenho que ter vários ministérios para dar isso aí eu tenho que incentivar o povo também eu vou ser mas se não se lembra isso um é o fundamental isso aí é esse um plano o primeiro plano é ganhar isso ocorre as pessoas que estão no ministério sim o primeiro plano é cheio de igreja e tá tem vários ministérios o primeiro plano é cheio de serviço a gente tem tantas coisas e paramos de ver algo e paramos de visitar de perguntar não precisa ter isso mas o povo já tem correr até que um dia Deus rasgou meu coração eu vendo minha mãe meu pai que não tem ferro Deus falou mas se aquele dia de ministério você vai começar a ganhar dinheiro de novo e eu vi a minha mãe a gente não tem a mãe o ministério não tem serviço é pastor a gente tem essa a gente tem essa a gente tem essa a gente tem essa mas a gente tem que errar umas e outras a gente vai ter uma maravilhosa salmo 126 3 eu comprei uma minha vida de leitura grande para não enxergar eu sou diabético a 8 anos todos os dias que você está atacado você não enxerga nada aí comprei uma leitura de grande não enxergar aí comprei uma super leitura a 9 anos eu vou ter que usar uma pose de seco para o céu aí eu orei eu chorei eu chorei eu chorei meu pai eu não queria ver e eu chorei eu chorei e Deus deve ter que dor mas a ompegação é nada dos médicos que o diabético não pode fazer nada doce é mentira eu tenho que comer um doce pessoal pequeno cada dois dias porque é muito baixa também pior e é tão bom mas eu gosto de a mãe de Deus é tão bom é tão bom ao pino é um monte de perguntas como um chocolate já tem 4 anos não uso mais o alfórdio isso é uma receita bonita você não comprena não Deus me ajuda por Deus Deus morre como os homens os homens são fadas e eu não uso mais óculos estou lendo de tudo agora a gente aqui está muito grande provérbios vamos ter dois mas são 126 vocês estão lá olha o versículo 3 a 6 vocês conhecem o discorso a palavra famosa sobre semear como vai poder faz o versículo 3 ao 6 deixa eu mostrar uma coisa a gente para que fez o senhor por nós nos quais estamos abertos Traz-nos outra vez Ó o Senhor Com as correntes das árvores do sul Os que semeem lágrimas Vão poder e se caram Vão pegar Nossa plantação Com alegria Deus já avisou É que a gente beleza e passa por cima Aquele que leva a preciosa semente Andando e o que? Chorando Está andando É transição Falou para chorar só um dia Só aquela hora Andando Chorando Ele gostava Sem dúvida Não tem dúvida É certeza É gostoso Com alegria Eu fiquei tão contente Quando a Maria Isabel Vinha com a vida Nossa Deus é demais Grandes coisas Desde o Senhor Ele disse Além de voltar Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Seus Molhos Molhos É uma coisa É uma coisa bastante É um peixinho Um molhinho Molhos Amém Esse negócio é grande É bom Não é fácil Mas funciona Amém Amém Função Tocar música Sei lá Ele achou Ele ia chamar Ele ia para ir Tomar uma Coca-Cola Comer um diamante Deu Ele nem saiu lá fora E se o senhor O que é esse crentinho Ele não vai me receber Ele não vai me mandar Não avisar Ó Você falou O senhor Sem cobertar Atrave Ele já não deu Ele Não deu Não é legal Ele põe A sete Dez E a galera Sai E você pode ir embora Aquele homem ficou nervoso É Que isso Esse rio Coluído Feio Aí na minha casa Tem rio maravilhoso Tem mesmo Até hoje em Jordão Não é Não é aquelas coisas não Esse riozinho Feito Eu vou embora Ele achou Que o homem ia lá Receber ele E tal Aí ele vem Não dá para falar Eu vou embora Aí Deus Ele falou Amado Assim O meu senhor Hoje em dia Chegou até aqui O meu senhor O meu senhor O homem de Deus A gente te deu um recado Super dando viagem Um recado para dar Vamos lá no rio Vamos lá Não Eu tenho Eu tenho A melhor Você acha bonito Aí eu vou O meu senhor Ele deu um Não dá para Ele se achava Eu sei É um mundo Muito importante O próprio senhor Deus nos doa Muito importante Ministro Pé As defesas Porém o senhor Dera o livramento A auxílio De muitas Muitos inteligentes Do mundo Poderosos E tinham A bênção Deus no meu nome É o meu nome Mas o meu senhor Vai lá O nome de Deus Está falando Vamos lá no rio O que aconteceu Eles não sabem Mas eu quero falar mais Que o nome de Deus O importante é que ele vai falar a verdade Amém Amém Eu sei Eu sei Muitas vezes Vamos usar o formalismo Eu não estou falando No rio Por favor Não estou falando No rio Mas o mundo formalismo O mundo mecanismo Tem muita Vem para Mácaras Sim Amém Porém Querido Deus Para poder pregar o que o senhor gosta Que vai dificilar esses irmãos Essas irmãs Falar tudo direitinho Peço o nome de Deus Amém Amém Mas tem que ser lágrimas E verdadeiras Lembra disso Mas não se perdoe Peço para Deus A ver O coração Antuamente Nos cantando Né Eu falei Ah Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Pastor amigo O nome está dizendo Você que não tinha Começou a chorar Eu não tinha Começou a chorar Eu tive que parar o carro Na rodovia E deu o chão em cima Do pé Assim Chorava e chorava E eu não montava A camisa dele A mulher dele Perfomou Ele falou Bom O que foi bom Está passando mal E ele não Não tem Eu não tenho que chorar Mas Eu não tenho que 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 Ele já ficou Mas sabe que ele está Tendo um infarto Né Passou uns 5 minutos Ele me pôde lá E disse O que que foi O que que foi Você não viu O que você disse Ele Ele Eu tenho que conversar Muito com Deus Nesses dias Ele me ensinou Contar com a alma E quando a gente Tinha uma alma Aquele que a gente sabe Tem outras passagens Na vida Mas assim Eu não tenho que chorar Eu não tenho que chorar Eu não tenho que chorar Foi muito bom É gostoso demais Eu estou tentando Tantar com a mão Eu estou tentando Chorar cada dia Eu não tenho que ser tão músculos Eu estou chorando mais Pelas almas Que eu tenho que ganhar Pelas almas Que Deus está me dando Eu estou no mundo Eu estou no mundo Mas tem que ser lá E não ficar Não tem que ser tão óbvio Eu sou o nome da cidade Nós está vizinho Está uma competição Mais que eles ainda É campeonato De quem gosta Com a semente de financia Mais longe E uma mulher Estava no campeonato Neste O que que aconteceu É rapidinho Que você parasse a mente Na boca E saia com os meninos E tem um olho Lá com a abrinha Para que ninguém E os meninos E os meninos A gente não chega A welfare E aí, é o que você quer dizer? Ela fica um pouquinho. Ela fica um pouco. Olha, meu Deus, você quer ver. Agora é esquisito, aí não vai entender o que eu falei. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. Ele preparando também. Ele vai chorar, ele vai chorar. Ele vai fazer alguma coisa, né? Olha, é. O senhor vai ter que acabar de fazer no hospital. E... Não tem o que falar, né? É, mas peraí que me chegou. Tch, 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 tch. Falei uma espiga. Eu tô falando que o marido tava pra morrer. Ela vai gostar de semente? Ela não chorou, mas é? É, senão o cara não é uma maiana, né? Tem um outro também. Isso aqui foi em Carabino do Sul. Um pastor também. Morreu pra acumular e tal. O pastor foi lá. Bateu. Uma porta, ela abriu. E ela disse... Não posso ir. É. Não posso entrar? Ela falou assim. Pode ir. Pode entrar. O cara não quer sentar? Não, não. Não, não. O senhor tá falando desse jeito. Aí, eu sento. Ele é um homem. É, só pra mim. É, só pra mim. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra ela apagar a mão, né? A irmã não tá sabendo. O contrário é esse jeito. Ela... Ela ia se esmaiar. Aí, o Tiago, eu consegui segurar ela assim. Não consegui segurar. E ia pôr ela no sofá. Ela abriu o olho. Não, esse não. Ele tá surpreendendo. O que você quer dizer? Não, isso parece piada, velho. Lágrimas de crocodilo. Sabe por que o crocodilo chora? É. Isso é sério, irmão. Isso é tudo simples. Isso é sério. Pode puxar no... No duplo. Ele chora porque ele solta umas lágrimas e fica lá em cima da água. E tem um monte de borboletas especiais que vem lá pegar a lágrima dele pra chupar. E elas limpam já, faz quase uma limpeza no olho dele. Ele é esperto, né? Sabe? Ele fica lá vingindo pra general. E elas vem, chupa, limpa tudo. Aí, isso, não volta no lugar. É lágrima de crocodilo. Veio dessa expressão. Dessa história. São falsas. Eu só quero usar elas pra limpar o olho dele. Irmãos, as lágrimas verdadeiras são diferentes, não é? Totalmente diferentes. Um rapaz... Ele... 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 E a mãe dele... Uns... Isso o nome da cidade. Não tem problemas com o nome da cidade. E data. Porque eu não decoro nada. As pessoas falam... Ah, vai dar o dia feriado. Eu... É? Do quê? É finado. E eu... Ah, é finado. Não consigo decorar mais. Já aprendeu. Mas eu tenho decorado outro lugar. Se eu for num lugar uma vez só. Eu já fui num lugar muito bom e não fui embora. Quando eu atravessei o Paraguai, eu fui parar num lugarzinho lá. Ah, irmão. O Judas não perdeu a bota. A bota perdeu antes, sabe? Tinha perdido a beira. E se ele deve ter vinte anos e você quiser ir lá comigo, eu vou dando tempo. Sem errado. Mas decorar alguns nomes e gravas não é possível. E assim, ela faz... A mãe dele morava lá no último estado. Tem três lá. Perando o Canadá. Uma cidade... Era muito forte. Hoje eu não sabia. Americano sabe, né? Onde estava Flórida, né? Foi onde estava a morte lá. Perando o Canadá. Irmãos, eu não sei. Vem para os Estados Unidos. É uma hora que eu estou fazendo. E... O pastor... Minha mãe mudou pra lá. Eu tenho que pegar pra ela. Tem uma pessoa maravilhosa. Eu quero pegar ela pra Cris e tal. Você falou. Ó. Se você não derramar aqui nos... Você acha que vai chegar lá? Obrigada, vai ser salvo. Não é assim que funciona, não. Não é um pecanismo. Você tem que orar muito antes. Aí eu venho olhando, não é? Eu gostaria de ter uma hora mais, tá? Vou te dar uma dica. É... 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 Quando você olha com ela, você olha assim, aberto. Eu sei, gostoso. Mas é só isso. É legal, mano. Cadê a intenção forte do coração? Cadê a intenção forte de pé? Você vai mexer. Tem que funcionar. E isso produz... Choro. Lá mesmo. A Ana... Queria ter filhos, né? Como é a minha criança maior? Não, eu não consegui. E ela era tormentada, uma louca lá, que atazarava a vida dela, né? E ela era triste. E eu mostro que eu chorava, chorava, chorava. Aí eu lá volava lá, chorava. Eu agora volava. E ela falou... Senhor, eu vou nascer de um pote. Senhor, de Deus. Senhor, eu vou nascer. Senhor, é uma pote. Senhor, eu não fui pra dizer que eu quero fazer uma pote. Eu quero... Dai com o Senhor, né? E ela foi lá no tempo lá, na época do Elie, sacerdote ali inteiro, e o Elie viu ela lá no canto chorando, 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 só que ela não tinha mais voz, a Bíblia fala que ela só mexia a boca e não saia a voz, e o Elie achou que ela estava cheia de moço, estava pegando, e ela com esses passos carnes na bola, né, um homem que não chora, e tal, e também tem que encontrar o outro, está chorando, e eu acho que o Elie E ele chegou, ô ô ô, você está aberto nesse horário? Você está cheia de moço? não, senhor não, não não, não não, não não, não não, não não, não 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 é uma coisa certa, né? sim, devem ter filha de satanás Mas a filha do diabo. Eu não sou filho do diabo. Eu não sou filho do diabo. O que é isso? Não tem nenhum. A gente rindo. Ah! Eu vou te dar uma bênção. A primeira parte daquela pessoa é assistente o tempo. Estou a vontade de Deus te ajudar. Vocês não sabem a seleção da vela, né? E ela deu pra Deus. O que é isso? Um nerd assim. Na igreja, irmãos. Aqui, na igreja. Meu filho vai ser missionário. Eu não quero não. E se Deus não vai pra África? E se Deus não vai pra Brasil? Acho que a gente é só na Amazônia, né? E muito lindo também, irmãos. Ele vai morrer lá? E se for lá na Ásia? Toma a Europa? Pô! Pô! Não é pra morrer não, irmão. Morrer em qualquer lugar, né? E o pastor, a gente sabe que ela perdura. Tá pra morrer aqui agora, não só pra isso. Porque você tá tendo um cara de besteira. O gato não se for hoje, irmão. E a melhor coisa de eu morrer é fazer um contato de Deus, amém? Nada. Porque eu morrer fazendo qualquer coisa errada ou outra. Sem anexos. Quando eu era aquela boate lá, né? No sul pegou fogo, morreu. Muitas pessoas, né? Estou lá na fila da padaria, lá em Tragismo, que eu posso te comprar. No primeiro posto da entrada, foi uma padaria lá, que tem um ponto especial. Eu vou lá na fila, e depois começou a discutir na minha frente. A gente tem inglês ou mesmo, né? Não é inglês ou mesmo, né? Porque não é inglês. Não é porque, né? Um lá, falou uma coisa certa, o outro não queria concordar. Coleco, se esses jovens estivessem num lugar bom, com gente boa, num horário bom, não tinha... Eles iam morrer daquele jeito, desfobrado, queimado. Aí o outro, ai, que conversa que é essa? Eles podiam estar dentro de uma igreja, também, se não pegar fogo, nem podia morrer todo mundo. Aí eu falei, eixa, olha, tem que entrar, agora não é isso, eu sou o pastor, viu? Eu falei, com vontade de ser esse, ele me escutou nele. Não, 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 não. Eu tenho que falar. O senhor tá certo? O senhor tá certo? Tá vendo? Cris também morre. Eu sou o pastor da igreja. Batista, é o nome da igreja? Eu sei, se nós temos um ponto lá, e pá! Aí o avião lá, morre todo mundo, viu? Vamos ao outro, velho. Mas deixa uma coisa para o senhor, é muito diferente do que morrer lá. Estou com a terra, se eu venho de sataná, estampando na carne, fazendo tudo errado, do que morrer todo de uma igreja. Tem muita diferença entre nós. que morreram. São mortos. Os dois que o que? Eu não sei se eles gostaram. Mas eles... É? É. 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 Não tem igreja. Se Deus permite. É. 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 Principально. ela jogando, derramando o bar do port. E, depois, ele chegou lá e pegou um taxi. Digo, o taxista, remorou lá no bairro, lá na onde ele morava. Daîne. tudo que coundra, assurda. E, com Canal, esperto. Porque a mãe não é muito pra... Se ela não me atender, ou abrir a porta, se eu for um abraço mesmo. eu tenho que ir embora aqui, eu tenho que voltar, eu tenho que ir em faculdade, eu não me engano, eu tenho prova, e também, se ela tem vida também, eu sinto o senhor que eu estava no corpo, eu paro a ele, a espera, ele falou, não, você tem que ir, ele foi atrás do carro, meu irmão, lá atrás do taxista, ele veio na região, e eu comecei a chorar, e a gente teve ele não vai, pai, tu não pisou, eu não lembro, eu não errei, mas eu estou lembrado, então eu só estou parfait o senhor, o senhor entendeu? e o senhor chorou? Eu tenho que chorar de novo, ele falou, meu pai, ele falou, meu pai vai na porta, ele me ajudou, ele me ajudou, eu costumo ver esse därinho, e entrou no chão, e entrou na sua alma, e entrou na porta, e a porta abriu, e ela era mãe dele. A mãe? Ela foi filho. E o senhor não vinha batendo na porta do outro. Eu sei, é como o senhor é estranho que eu estava aqui, e eu ia bater na porta. Ela falou aqui, eu vim você atrás do táxi, referiado no chão. Minha canela era assada, e você chorava muito. A mulher começou a falar. Mas o que você não sabe colocar para você? O que você pensava? Era Deus tocando o meu coração, então, em três segundos. O que você pensava? Era Deus, não é? Era Deus, não é? Sim, sim. Essa é a história, né? Ele aceitou Cristo ali na paranda, e ele achou ele do outro. E o táxi estava na chuva, né? O que você quer? A outra história é muito, mas ele também. E ele aceitou Cristo ali na paranda, e ele achou ele do outro. E o táxi estava na chuva. A Bíblia fala, irmãos. Se pegar um marco, nosso mãe e pastor, o senhor Jesus estava passando um monte de uma escada ali, né? tem Lucas, Marcos, ele estava passando um monte de 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 um monte. Ele parou. O que que ele foi fazer, Jeremias? Ele chorou Ele chorou Ele chorou Glória a Jesus Vocês já não sabem como ainda Não sabem o que é É como ovelhas que mandem pastor Ele chorou João 11.35 Vocês conhecem o pôr, né? Jesus Eu não sei se ele chorou O corpo mora Ele tinha que ressuscitar Mas ele chorou, funcionou Apesar de um choro De poder, de poder do pai E foi É interessante que ele falou Onde o fizesse Ele sabia onde estava Ele sabia onde estava Mas ele viu O que a pergunta Onde o fizesse Ele sabia Quando Deus lá no jardim Foi conversar com a alma Ele vira conversando a mirada do dia 21 Adão Adão Deus sabia o que estava Na raio da moita O céu Ele avançava o raio lá Queimava a moita E queimava ele Por isso que eu sou Deus E Deus lá Cantando a moita Ele dizia Adão O que você está Agora está brincando De o que que esconde Mas Eu sabia Mas Você está Aí ele ficando com a minha pecinha Atrás da moita O pior que ele diz O que você escondeu Ele sabia De tudo Mas tudo de acabar Vendo aqui Ah, sabe o melhor Que o senhor me deu Olha, a verdade é feita Uma outra O senhor que me deu Deus trouxe Ah, então Era a primeira De um fruto lá Ah, tá Conversando comigo Deu pra mim Eu também Deve ser demais Deus Deus não matou Ele estava ali na hora Nem acabou com ele E Deus sabia O que aconteceu também Mas Deus queria escutar Ele fala Ele tinha tudo Para falar assim Não, você não vai comer Não vai comer não Eu, irmão Se o que está Quando ele está Conversando com a cobra Eu não sei qual Eu vou falar Você vai conversar Com a cobra, mulher Ela foi lá Você é minha doida Você vai conversar Com a cobra E agora Você Vai ser igual A Deus Está vendo Que ele é mentirosa Eu não vou comer não Mas ele O amor que ele tinha Com ela Ele não sei Parece que ele tinha Nenhum amor Com Deus Ele cedeu E comeu Com ele E Tampada Até hoje Para nós Até o tempo Eu falei Você pega Quando ele era Quando ele era Nenhum Até quando cresceu Mas um pouco Tendo Quantas vezes Estava gritando Lá no verde Estava gritando E vocês Estavam correndo Com a esposa Achando que As irmãs aqui As irmãs aqui As irmãs não conheciam O alfinete Que ele foi lá No dia do rio Enquanto acertava O dedo Da gente Vocês achavam O alfinete A Deus Estava gritando E eu não vou Com o outro As irmãs Estavam correndo Mas isso é Correndo Chegava lá E eu estava mentindo Eu estava ligando Para lá Ele era mentiroso Ele era Manhoso Eu vi uma criança Quando o palco O brinquedo está outra E a mãe fala Cadê o brinquedo? Não sei Não vai ser Ela falou Você pegou Copou, né? Não Ela vem em tarde Não O que você tem Atrás da mão? Ah, não tem Mente, mente Tem pecado Uma mulher Pegou um Menininha De três anos Ela descobriu Já por cima Subia as colachas Deixadas De chocolate No armário Comia Um Pinto o saquinho Até quando ela Pegou uma menininha Falou Eu sabia Você está Arrubando Lá no armário As colachas Deixadas De chocolate É uma empolga Para a gente Comer mais tarde Não 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 E a boca Sempre tinha chocolate Eles Abrem Começa a dar o pessoal Deixa aí, né? Não, mãe Não Não Quem está Tua boca É bosta Bebê Bebê É bosta Gerson Eu estava sentado No escritório Uma das aquelas Coisas Que eu Vem cá A gente Falou Isso Se eu chorasse Eu me ganhava Mas Ele falou Pastor Tom Eu era novo Convertido Eu não Entendi Eu não Convertido Eu já Estava Nascendo De novo Parecendo Eu não Não Entendi Eu Não Não Eu não Me sonho Me sonho Me sonho Me sonho Me sonho Me sonho Meu Deus 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 Eu estou entendendo Tudo Eu não Exagio Você vai E fica Precando Me sonho Me sonho Me sonho E Eu não Convertido Aí O pessoal Não Pai Vocês Passam Em dois Eu Não Só Tive Falando De Precando Me Al Me Al Você Não Convertido Tá Crescendo Aí Ele Dormiu Deus Tem um sonho Para ele Irmãos Mas sonho É extravito E Sonho Encarnado Irmãos De Deus Tentar a vida Alguns Que Deus Faz Deus Tem um poder Que faz sonho Ele está Dentro É O Anjo Ele está Dentro Sonho Ele Fez Isso Com José Desgraçando Um Anjo Está Tentando Sonho Lá dentro A cabeça Do Homem Deus Deu Para ele Um sonho Que o inferno É um buraco Grande Uma Carabé De Anuqueza De Anuqueza Uma coisa Grande Uma coisa De Quimômetros E ele No sonho Viu Pessoas Tipo Cantando Seu Moleto Os olhos Fechados E No Ai Caindo E Caindo Nesse Buraco E ele Viu Uma Grande Fumaça E Também A Briga O fogo Ele Entendeu Ele Era O inferno E Muitas Pessoas Caíram E Até Que ele Viu Os parentes Dele Irmãos Sobrinhos Tal Pai Na época Era muito Jovem E Ele Começou a Brincar Tentava Segurar Eles E Ele Conseguia Puxar Alguns Pela Mão Mas Era Muita Cheia Tipo Ele Tava Tento Correr De Volta Ele Tentava Chacar A Lãos Acordar Mas Alguns Ele Salvava Ele Conseguia Acordar Tirado No Rasco Mas Com Algumas Primas Que ele gostava Irmãos E Pessoas Que ele Amava Mas Ele Viu Que Ele Tentava E Ele Começou De Se Esperadamente No Sonho E Ele Começou a chorar Porque Ele Via Esse Caminho Do Inferno Literalmente E Aí Ele Cortou Ele Cortou Pai Entendi Entendi É Mas Pertence E Depois Se A Muita De Alegría Para Entenderem Ele Era Mais Mais A Mas Amos Então É Tanto Bem De Deus Meu Pai Muitas Histórias Maravilhas Nossa Perlindo Que Sabe De Joel Se Você Quer Lá Pode Mas Você Para Medina Vou Jogar 2 12 18 Jogar 2 12 18 Deus Falou Para o Pouco Assim Se Você Chorar Aprender A Orar Mais Aprender Chorar Mas Tem que Chorar Mesmo Fazer Fejumo E Os Sacerdotes Também Deus Avisou Os Sacerdotes Também Se Eles Chorarem Fazer Certinho Talvez Talvez Vasco Para Abra Aí Aconteceu Aqui No 12 Ainda Assim Agora Mesmo Diz O Senhor Irmãos Quem está Dizendo O Senhor E E Com O Que Pronto É O Mais Forte Para Tirando E Parlando Também Pula No No C7 Alguém Para Música Pode Dê Para Salve Sabe O Resultado Dos Churros E Das O Ações Diz 18 Então Quem Irmãos Sim Senhor E O Que Que Ele Fez Sim Mostrou Se O Sobre 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 E Com Sobre Sobre Eu Como Pintor Irmão Sempre Tive Um Professor De Pintura Meu Tinho Mais Novo Da Família Do Meu Pai Se Põe Meu Pai Tudo Que Você Põe Se Alguém É Ser oso E Faz O Melhor Sabe Do Melhor E Eu Pense Que Nossa É Você Bom Ai Você Pense Que Se Não Te Ó A Obra É Limpa Do Começo Ao Fundo E Eu Perdi Acabou De Rastar Uma Casca Uma Coisa Claro Um De Tras Rastar Não Casca Acabou De Cair Já Vai Entra O Dia inteiro Pisando Sujeira Você Lendo Casco Lendo Prevão Fazer Na Tudo Bonitinho Um Cantinho Onde Não Estou Aba Na Casa E Eu Pendi Eu Vejo Outros Pintores Eu Não Estou Cantivando Pergunta Você Não Quis É Tá Não Eu Acho Que Estou Aqui Estou A Aula Com Isso Mas Eu Vejo Outros Eu Pinto Até Bem Reborda Sabe Mexer Até Porco Entendido No Fian Entendido No Tchau Lefão Aquelas Casca Que Rascotava Já Faz Três Dias E Uma Ferramenta Tarde Eu Fico Me Contrava Alguns Quando a obra É grande Contrava Ajudantes E Eu Fico Se eu Chegar Ele vai Imbora Se eu Falar Ele vai Achar Que Eu Sou Chato Aí Eu Fico Aí Eu Fico Ó A Ó Fica Limpinho Eu Lego Inspirador De Pornos Do Meu Serviço Quando É Faz É De Tato E As Pessoas Ficam Falando Viu Cruzeiro Capricho Agrega Valor Porque Um Que Eu Faço Perfeito Vai Contar No Minimo Para Trinta Vocês Sabiam disso E Aqueles Trinta Vai Contar Vai Publicar Publicar Vai Virar Estagrada E Vão Falar Ele Está Inspirador Ele Ficou A Tarde Ficou Inspirador No Sábado No Carpete Da Tarde Ficou Tarde Tarde Ficou Que o Joré Está Falando Que O Senhor Vem Responder A Doração E Tra Resposta Como Seu Eu Não Vai Ah Tá Boa Aí Não É Sim Não Faz Uma Coisa Que Você Vai Jor Mais Aí Ele Vai Humberto Machina Na década De Sessenta Na Inglaterra Na Ilha De Manos A Inglaterra Não é O Brasil Nos países Que É Dividido Por Estados São Dividido Por Regiões São Nove Regiões A Ilha De Manos É Anônima Só Que Não Sabe Ele Estava Na Ilha De Manos Fim Das Décnas Sessenta Comecei Em Sessenta Igreja De Tinha Quatro Mil Pessoas Na Escola Que Inical Seis Mil Por Noito Aí Os Pastores Lá Na Terra Lá Estava No Continente A Ilha De Nossa É Separada Não Está No Continente Mas Era Uma Provincia Da Grande E Eles disseram assim E O que Que O Pastor Está Fazendo E Como Ele Continua Na Escola Comunicado Seis Mil Noites Aí Alguém falou Não O João Sabe Tá Marial E Passa Cada Ano É A Igreja Batista Do Mundo Hoje Tá Na Coreia Do Sul Você Sabe Mas Eu Vou Te Dar Resposta Do Roberto Roberto Machini O Pastor Da Coreia Do Sul Estou 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 Fim Aí No Seminário Lá Famoso Fez Uma Reunião Ligaram Lá Na Ilha de Lanças Lá Tem Uns Formando Aqui E Eles Perguntam Para o Senhor Aí O Secretário De Fale Pode Pode Aí Marcaram Lá Um Dia Assim Que Não Era Controla Você Diz Pelo Se Tem Que Uma Sexta Ou No Sábado Aí Abaixou Irmãos Ele Dava Avião E Não Podem Pegar Um Ônibus Diz Que Tinha Uns 40 Estudantes Aí O Secretário Da Igreja Foi Recebido Eles Ficou Então O que Vocês Querem Eu Já Sei Mais Ou Menos Vocês Querem Aí A Cabeça Lá Dos Alunos Vai Conversar Com Ele Eu Saber O que Ele Está Fazendo Tem Muita Gente Na Igreja E A História De Está Percorrendo Aqui Na Minha Terra França A Minha Região Ali Pode Só Que Vão Deixar Caneta Cair Não Vai Tussir Não Vai Fazer Pergunta Não Vai Fazer Barulho E A hora Que Vai Sair Dessa Sala Ou Voltar Aqui Fora Aí Vocês Faz Pergunta Está Escutando Sério Entendeu Lá Chegou Lá Numa sala Em Baixo Debeja E Sabe De Deus E Uma Dessa Ó Se Alguém Você Vai Ser Convidado A Sere De Águia A Gente Tem Não Entendemos Chegou Olha Não Pode Entrar Vou A Porta Segur Mulher Não 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 Nem Ele Ele Deu A Porta Mas Tinha um Homem Ajudelado Lá No Chão Camisa Inteira Molhada E Ele Tinha Límpos Doante Na Manda Porque Ele Queria Lopes Todas Família De Todas Pessoas E As Pessoas Queriam Ganhar Agora A gente Já Tem Amigamente Amigo Do Poço Amigo Do Vizinho Amigo Para Serviço Professor Amigo Lá da De Plântica Então Ele Era Grande E Ele Morava Mais Chorava Chorava E Do Lá De Lá De Cadeira Já Com Camisa Limpa E Um Rapaz Fechou a Porta Límpos E Aí Só Não 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 Deve Se Existe Só Me De Mata Amigo E Falando Quando Ele Falou Assim É Depende do Dia Até Duas Horas Mas A Mãe De Três A Cinco Horas Mãe Ele Estava Chorando Muita Camisa De Moria Ficou Moria Você Compiu Na Cadeira Já Traz Camisa Reserva Para Que Acabar E Troca De Moria Aí Ele Não De Ela Passa É Que Um Diabo Nero É Mas Só Isso Só Isso Você Viu A De 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 Moria Chorando Por Carvalho Não Interessa Ele Sabe Que Eu Atendo Telefone Não Chamo Ele Pode Ser Uma Morte Mas Eu Tente Esperar Ele Carvalho De Aí O Truco Correu Contou Lá No Continuíso Lá E Falaram Assim Assim Aí Os Pastores Lá Que Estão Regiando Lá Do Do Grupo Com A Gente Lá Lá No Domingo Noite E Eles Foram Aí Chegou Aí Eles acharam Que morrou Pai Que Pachina Entram Pulto Aí Andam Lá Né O Igrejando Que Nó Diz Que Tinha Seis Pastores Aí Eles Chegaram E Cadê Onde Passou Eu Onde Aí Eu Ou Não 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 Falta Mas Ele Vai Pegar Onde Não Tem 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 Prega Nessa Moria Não Mas Quem Aí O Secretário Ah De novo Vamos Lá Tem Um Debaixo Todo Mundo De Nós Tem Uma Sala Uma Bocação Do Começo Do Mundo E Na Pregação Depois Eles Sobem Do Fim Do Mundo Mas Do Começo Do Mundo E Na Pregação Isso É um costume De De É uma regra De Vocês Não Têm De Fazer Isso Eu Timo O Que Vocês Não Têm Vocês Têm Tudo Bem Mas Estou Lá Ele Chegava Orando Pelo Ponto Ele Chegou Uma Hora Antes A Antes Que Já Tinha Visto Lá Na Que Tinha Tava Junto Falou Assim De Novo Ele Vai Ficar O O Lando Vai Vai E Ele Prega As Pregadas Da Sem Toda Os Soleto Os Vizinhos Os Portos Tudo Ele Olha Para que Eles Vem E Seja Mas Sabe Ele Ora Todo Tudo Todo Tudo Ele Chora Demais Então Sua Irene Já Tem De Ser De 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 Segure A Deus A Deus Ajuda-nos a praticar. Ajuda-nos a praticar. Ajuda-nos a praticar esses irmãos, orando no meio desses pastores. Vocês nos foram agradecidos com essas emocionais, essas irmãs. Nos ajuda, ó Pai, que é ser maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Que é ser um Pai dos Apóstolos. Que é ser um Pai dos Apóstolos. Que é ser um Pai dos Apóstolos. Roberto Machini. Ajuda-me a imitar aquele homem. Oramos no nome de Cristo. Oramos no nome de Cristo.